E aí meu camarada, como é que você tá? Muito boa tarde, meu nome é TH e eu tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, é o seguinte, rima engraçada, você já viu? Beleza, mas tem rima que passa do limite, mano, não dá Tem uns MCs que são mais conhecidos por fazer algumas graças na batalha, mas tem uns, mano, que simplesmente, sem querer acontece Eu agradeço por você que tá aqui, já deixou o seu like, se não deixou, por favor, deixa aí E se quiser receber um salve também, deixa um comentário aqui que a gente pode mandar um salve pra vocês no final do vídeo, beleza? Não sei se é hoje ou amanhã ou depois, beleza? Vamos juntos, hein, nós que voa quebrado, bora de vídeo aí que é nóis Calma, bora Ô, quer falar do meu pai, esse é o adultério, vou ligar pro teu pai, caixa postal do cemitério A chave me levando, a vila do teu bebê é porrada na tua cara, aí o irmão pega a improvisação Tu tá ligado, meu parceiro, neguinho, teu tranquilão, é roupa dos amigos Você tá de bodeira, me diz porque teu pai usa, jaleco de madeira, que é o paixão Tu tá ligado, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, eu sou adultério, teu pai, sobre cada estátua, eu acabei levando a sério Nos contato, a cemitério, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, eu sou adultério stuffi que é bruxa, sabe do que? Na hora eu peço O teu pai morreu e o cachorro tem o teu bolso Bata na minha vida logo aqui na brisa A novela que o teu pai é meu é viver a vida Não acha que é brabo, mas tu não anda de skate Tu quer tirar onda, mas pegou o resto do meu leite Eu chego na levada, mano, eu mando na moral Diz pra mim se meu leitinho tá aqui devolvendo legal Essa castidade, ela disse o Orochi Perdeu comigo a virgindade Eu não entendi tu falava que era transante Da gulha é muito sério, eu vim lá do Bandeirante Mas você não chupou aquele mamilo O meu leite te sustentou cheio de like, tô vacilo O bagulador, mano no sapatinho Você chupou o meu leite e depois vendeu o Danone Porra, eu mando ele improvisado Quando você discutiu que ele é me batendo Eu não entendi, na união Caralho, tu pegou meu irmão, é mais meu irmão Samurata com a blusa do Emicida Vai viver pra caralho, porque meu leite é longa a vida Essa não é rebelião, meu marido tá puro reto Tem você que responde Agora eu falo a tu Qual é o que que responde? Eu falo de novo, eu falo de novo, eu falo de novo Se tu quiser te responder é porque você quer dar Aí, pega a visão aliada Não fica aplaudindo o seu dia inteiro Porque eu deixo só uma parte com você Que eu prefiro te ganhar a palavra Acompanha, um tapo errado e tapo O que eu estou vendo no freestyle Que a pão me olha, que é ovo pegar no mic Mas a mesma pouca o futebol Já é a mesma que me chuta Aplausos Tá comente Fale pra mim Tá comente Tá comente Fale pra mim Tá comente Tá comente Free Eu perdi Eu perdi Uma perguntinha, já beijou na sua boca? Não! Então te liga certo, João! Esse mato tá dentro nessa de improvisação! Aí, eu sou com ele! A tua ex virou sapatão, boteu o dedo no pulga, um beijo e papel! Então se liga, você é sério! Irmão, quando o senhor vai estudando aula de improvisação, eu posso ser o que for, mas eu mando a palhinha, mas não deixo minha namorada vir pra roda mostrando a calcinha. Já falei pra sua namorada, eu não levo a móvel, por que o Samanta vai ter uma turuta? Já fui, já montou, eu vou além, na mina, pala de cozinha, tu não termina, por que tu não tem? Oi, tá ligado, vagabundo? Manda uma palhinha, não sou de nenhuma delas, mas todas elas são minhas, pra que você vai estudar isso? E a namorada perante a rapaziada, andando a minibala. Cadê o pente que me pertene na pavala? É porque é contigo esse, eu sou o pente rala. BUMBUM GRANADA Com a manhã do Samanta agora, chega sapatinho, é só fio lá. Lama da ferra levada. Aí a gente não fica em não rima nada. Ela cansou de fortalecer as mãos lá na madrugada. Agora a famosa, as o bumbum granada. BUMBUM GRANADA Taca, taca, chamando ela lá na improvisada. O freestyle vale ouro. É um bumbum granada, por que eu estouro. Você levado a brinca, tu tá chantando aí depois de trinca Ligado vagabundo que tu balança o cuscuz Tu falou da minha mãe, mas eu chego na moral Pelo menos minha mãe nem a famosa quebra-pau Dizendo a minha mãe, eu não lembro de um rio O bagulho é muito sério aqui na roda futura Guerra dela foi lá, tô lá no fim, tá lá Sou MC Orochi, chego pra somar Bagulho é muito sério, é no poste tu vai sentar Vai lá, vai lá Falou da minha mãe, agora sua boca que se cala E sua mãe que foi no colo do Kid Bengala A bandeira escorrega, a marca, a bruma suficia Ar condicionado, que nego chega fazendo bagulho Você tá ligado, meu parceiro, eu não entulho Olha o tamanho do nariz, merece até um prêmio Troféu 2015, é o ladrão de oxigênio Sou lavado de oxigênio, mas eu tenho essência Colocando desse tamanho, tu é ladrão de inteligência O dia tá na sorte, o dia tu tá na vida Mas eu acho que tá na morte, cara, você é uma roxa Não vou matar vocês como azar, o homem até na zona morte Malheurado, eu tô no bagulho, só chota Não sabia que a morte tinha olho, verde e a sobrancelha igual da igota O bagulho é muito sério, eu acho que tá Eu sei se tu é uma roxa, eu acho que tu é um azar A morte tem as sobrancelhas igual magas rota E mesmo assim, o meca foi seu caso pra derrota Ainda mais, que eu acho a grota Você vai vir, vamos ver, você não vai conseguir no final Obrigado, mas eu choro Tá ligado, mas eu não sei ligado pro avião E se eu não, você tenta o brilho de sangue Eu não entendi, eu não falei Eu vou nem roubar de novo Porque a visão menor que tem é da baú Eu não entendendo, eu falei, tá ligado Tudo bem, é porque você não entende É o rap code do Eminem, pô Eu vou acelerado, eu te deixo quebrado E seu cérebro é esquartejado Eu vou falar uma coisa louca O Eminem de São Gonçalo mandar pitada pro birro na boca Tá ligado, você vai tomar um topo A novinha falou que você era meiojo Cinco minutos e dá pronto Eu sou henceiro Eu souus sem causa Eu sou membro total Eu custo tudo e banto Vamos sim, tudo a mais Eu vou comer, tô doido Quero padeu, uma torta não satisfaz Paz! Paz! E é que tem? Não, não, não! Já velha vez do bebê se ligar que eu senti o erro dessas mandeiras. Sabe a porra, geladeira, você só é o terro na coxinha. Se liga, parceiro, que eu te avocando. E falo isso, meu Deus do negócio, que é o meu puto coxalho. Também eu não sei o que eu vou te falar, agora eu vou matar a grota do filme, eu vou dar mais caia. Paz! Coisa não vai dar na parte, não! Meu olho vai me perder cara! Paz! Se liga, tu é só verdadeira, supeita, me confesso, é carnaval o ano inteiro. Eu vou estourar o champanhe, tu grande, passando o sapatão, caralho, mãe, 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 mãe. Tu tava chapado, você detesta. E depois acabou tu parando a cama com trajeto. Se acha que eu não tô ligado, mano, mano. Calou, canha, me leva pro hospital. Depois que tu chega o pé, tu vacilando, tu achou que era Jorginho, no final da noite era Jorjão. Aí você vai fazer o que tá acontecendo. Aí um bagulho louco, eu sei o que tá acontecendo. Tá ligado, mano, que Deus nos acuda. Aí depois ficou com o Edwin, tô com o Travel, que me ajuda. Aí, mano, fico bem, eu tô... Não, não, não! Eu vou espanar você com Mariana. Guarda Florental te pegou, Mariana foi presa pelo Ibama. Pra você ver, sem gracinha, bagulho é diferente, mano. Sem gracinha, sem gracinha. Aqui é o Kibe e a Mariana é a coxinha. A gente vai mandando um salve aqui depois que a gente vê o vídeo, é fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu. Então, o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui, ó, é pro menino meu amigo Matheus. Muito obrigado aí, meu camarada, é nóis. Você sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite. Por isso que depois do Matheus, o salve é direto pro Francisco David. Ô louco, véi, você tá ficando doido. É isso mesmo, filhão, não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz. Logo depois do David, o salve é pro Haroldo Diniz. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação, até a próxima, é nóis.